É foda, montaram essa faixa de bicicleta aí faz umas duas semanas mais ou menos A gente tá na General MacArthur aqui e no Jaguaré Montaram essa faixa faz umas duas semanas E minha irmã tem um Pilates aqui na frente Ela falou que viu cinco bicicletas passando nessas duas semanas Sabe por quê? Porque a galera que anda de bike não pega essa avenida Porque essa avenida é perigosa, eles vão pela avenida de trás Então, tipo, é um bagulho inútil, tá ligado? Que ligam nada ao porra nenhuma E os caras que andam de bike mesmo não usam, tá ligado? Ele deu alguma bosta aqui Vamos, filho E abateu ali Ah, porradinha Dois Meriva Coisa light E aí é foda, cara, é que eu falo, né, no... As coisas, assim Porra, tem que ser um negócio bem feito Um negócio que seja útil, entendeu? Porra, sou a favor pra caralho da faixa de bicicleta Eu por um tempo fui trampar de bicicleta quando tava sem carta de moto E realmente andar de bicicleta em São Paulo é perigoso e tudo mais, sabe? Mas, porra, aí os caras tem que fazer coisas que sejam úteis, né? Não adianta fazer coisas inúteis só pra falar que fez Então, essa faixa aí que não é usada por ninguém Entrou lá na estatística da prefeitura Nas quilometragens Aí você fala, nossa, o prefeito fez 400 quilômetros Não sei quantos que ele fez Mas, sei lá, fez 200 quilômetros de faixa de bicicleta Tá, mas esses 200 que ele fez Quanto realmente são úteis? Quanto realmente dá pra usar? Quanto realmente as pessoas usam, entendeu? Então é complicado, né, meu? E esse negócio de política A gente tem que votar A gente é obrigado a votar Já que a gente é obrigado a votar Já que a gente é obrigado a votar Já que a gente é obrigado a A Carabuzinando Já que a gente é obrigado a votar Já que a gente é obrigado a acreditar Que a urna eletrônica realmente é um negócio seguro É um negócio que 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 funciona Então que a gente faça a nossa parte E vote no que a gente acha melhor, né? Não tô aqui pra fazer campanha política Mas eu acredito que todos vocês aí Votaram no que acharam melhor O que tinham realmente as convicções De que realmente eram Bons candidatos E tudo mais, né? Mas é isso, cara É isso que eu fico triste, sabe? Eu acho que Porra A A energia que o cara desgastou A equipe O dinheiro Tudo Pra fazer Aquela faixa de bicicleta Que não ligava Que liga nada a porra nenhuma E que não é utilizada Porque ele não Gastou esse esforço todo Pra fazer o negócio Que realmente fosse usável É Que as pessoas fossem usufruir Que realmente fosse útil Pra população É só isso É triste, tá ligado? É triste E E essa sujeira toda Que ficou na cidade Essas porras Desses Cavalete do inferno Que se filha das putas Colocam aí Coloca Vem buscar agora Entendeu? Tá? Tem que fazer propaganda Esse é o único jeito De fazer propaganda Legal Mas vem buscar Eles largam aí Que se foda Entendeu? Tudo no Brasil é assim Tudo no Brasil é que se foda Tudo no Brasil é É foda assim Entendeu? É triste, cara É triste É triste A gente tem que A gente tem que Pôr a mão na consciência Também E não votar nesses caras Que fazem isso Entendeu? É complicado Complicado Mas é isso aí Videozinho rápido Meio de Protesto aí Contra Essas palhaçadas Que a gente vê por aí É que eu tinha que fazer Cara, ali Porque Uma faixa de bicicleta Que não passa bicicleta É muito engraçado isso, né? É igual as faixas de ônibus Que não passa ônibus, né? É complicado, cara É complicado isso aí Beleza Normalmente os vídeos Não são assim Os vídeos são São mais legais Mas às vezes A gente tem que falar, né? Beleza Gostou? Dá um joinha Não gostou? Não tem problema Não precisa dar joinha Política Realmente é um assunto Polêmico Mas é isso aí Não tá inscrito no canal Quer se inscrever? Inscreva-se aí no canal Meu nome é Gans Durazo E esse foi mais um vídeo Do Escape na Cidade Um abraço Um beijo Fique com Deus Fui Fique com Deus Fique com Deus